Ele representa as rodas, é o representante do Brasil, os esplacos, no menos olha só o trabalho dele, vai parar, ele vai parar, ele parou! O Brasil já venceu o presidente Prudente, já venceu o Jaguariúna, já venceu o Lacho Pé nas Minas Gerais. O Brasil já venceu o Lacho Pé nas Minas Gerais, já venceu o Lacho Pé nas Minas Gerais. O Brasil já venceu o Lacho Pé nas Minas Gerais. Também já venceu o Paulo de Faria aqui no estado de São Paulo, já venceu a Bérico de Campos. Ele sobe no arreio, mas a mão firme na rédea, puxando a espora, é pra moto aumentar.